Você já se imaginou morando em um paraíso? Em um lugar tranquilo com bela natureza e mulheres lindas? Pois eu irei te apresentar a Letônia. A Letônia pode oferecê-lhe uma vida pacífica e uma cultura rica com muitas possibilidades. É melhor descrita como uma terra com uma população limitada onde a natureza está no seu máximo. O paraíso remoto tem algo para todos. Com apenas uma grande cidade que abriga 33% da população letã, pode-se ter certeza de ser capaz de garantir um pequeno paraíso sem que esse visitar a Letônia e descobrir que a beleza natural está no centro deste país. Já se imaginou em um lugar assim? Agora você vai gostar, mais ainda pois a Letônia tem uma taxa de criminalidade relativamente moderada baixa. Por exemplo, o país tem uma taxa de homicídios muito baixa de 3,4 por 100 mil pessoas. A maioria dos crimes cometidos são crimes não violentos de oportunidade, roubos e fraudes em cartões de crédito. A população carcerária por 100 mil pessoas é de 239. Eu tenho uma boa notícia para macharada de plantão. Na Letônia tá sobrando mulher. A população feminina é 54,0% maior. A aparência refinada não é a vantagem única na qual belas mulheres letãs diferem. A atratividade das mulheres é em grande parte reforçada pela natureza quieta e acolhedora. Polidez, um alto nível de cultura. Mas tem um grande problema para quem é baixinho, uma vez que, um estudo recente comparando a altura das pessoas em mais de 200 países descobriu que, com sua altura média de 170 centímetros, as mulheres letãs são mais altas do que as mulheres de qualquer outra nação. O adorável sorriso das loiras bálticas funciona ainda mais eficazmente do que a beleza do cabelo ou dos olhos. Belas mulheres letãs frequentemente participam dos concursos de beleza mais famosos e importantes. Você gosta de natureza e tá cansado da selva de pedra? Neste caso, mais da metade do território letão é coberto por florestas, e um quinto do país compreende áreas de natureza protegida. Entre outros, há 4 parques nacionais, 42 parques naturais e 260 reservas naturais. Same-se a isso 500 quilômetros de praias de areia branca, 12 mil rios e mais de 2 mil lagos, bem como vida selvagem única e você provavelmente entenderá por que este pequeno país é um destino popular para os amantes da natureza. Quem é brasileiro normalmente gosta bastante de festas e boa música. Os letões não são tão diferentes neste quesito, uma vez a cada 5 anos no verão, toda a nação se reúne em um grande festival de música e dança, da Letônia, que reúne mais de 30 mil participantes, incluindo muitas crianças. Quase todas as crianças letãs estão envolvidas em danças folclóricas, canto de coral ou outra atividade relacionada ao festival. Além disso, de 5 em 5 anos há um festival letão de canção e dança especial para os jovens. E você, conseguiria se adaptar neste paraíso? Deixe seus prós e contras nos comentários. E até mais! Tchau! Tchau! Tchau!